Avaliei positivamente, acho que elas reforçam o compromisso da sociedade brasileira com a gente superar essa fase, a gente entrar numa fase de crescimento, de discussões, das coisas mais importantes para a nossa economia, para a gente fazer essa transição aí do período pós-boom das commodities e fazer tudo o que precisa para o Brasil crescer, para a gente estar olhando atentamente para os diversos setores e estar criando mecanismos de financiamento, inclusive do investimento, do crescimento econômico.